Prazer, rapaz. É um vídeo que eu tô sentado. Que privilégio. Já ganhei a minha vida. Gente, eu saí às duas e meia da manhã hoje pra chegar aqui. Porque ele teve o pé na cidade e a gente não pode vir ontem. Passou por esse perrengue também? Cara, quem não passa? Nós atrevemos com muito. Eu amo muito. A gente não consegue digitar, mas a gente se dedica pra fazer. É uma espetura, né? É demais. Com certeza. Fala em loucura. Foi ruim. Eu fui o primeiro ciclista na procrecia a correr. Na 9 de julho, em Interlagos. E aí eu cheguei lá, os caras cancelaram a prova e passou pra outra semana. Ah, isso é. Foda, né? E aí você ficou uma semana rodada na cidade que você não ia voltar. Eu já passei com isso também. Uma vez eu tô pro Paraná, uma semana antes de uma prova. Eu confundi a data. Acredito que eu ia rodar. Dormi na botoviária. Ah, que perigo. Mas é lindo a gente poder vir aqui. E o meu sonho era ver vocês, meninas, vocês, mulheres, pedalando. Porque eu sou um dos primeiros cinco ciclistas. Nós éramos só cinco ciclistas. Em Cuiabá e Vazia Grande. Aí depois aparece o Franklin. A gente vira seis ciclistas em Cuiabá e Vazia Grande. Quando a gente caminhar pra livramento, você tem uma ideia, nem asfalto tinha. Eu não lembro, porque eu não era mais assim. Eu não fui, mas eu falei, acho que o mundo... Ela corre, moitada. Graças a mim. Mas depois dessa coisa que nós tivemos aí, dessa pandemia, desse afastamento, de tudo isso, né? E a gente poder se rever hoje, nós tivemos a oportunidade. Eu lembro que você brigava comigo aí, nós. Sabe a minha vida, gente. O que você quer ir atrás de mim? E depois disso, a gente poder se ver, né? E eu fico feliz terno em poder vê-la pedalando com toda essa força, com essa energia. O que você tem pra falar pra essas garotas que estão aí começando, pedalando, né? Que graças a Deus não irão passar por esse perrengue que nós passamos, né? Esperamos que não. O que você tem de mensagem, Lu, pra essas meninas? Eu fico feliz hoje, e são muitas, né? Espedalando, e eu mesmo tenho triste, porque assim, hoje, aí em Mato Grosso, eu acho que tem umas 300, 400 anos em Mato Grosso, né? Poderia ter hoje um nível maior aqui, né? Então, assim, um... Um condício, na realidade, hoje é um Speed. Mas eu acho que com o tempo, né? É, agora eu vou poder se sentar aí, na Pérea. E aí a gente espera meio mais mulheres no Espedalando. Não tem bike, tem um monte, mas o Speed ainda é melhoria. O que você acha que é... Por que as mulheres fogem da Speed? Eu acho que elas ficam com receio, né? Porque, tipo, eu não tô preparada pra isso. Porque o Speed, ele exige um pouco mais de concentração, tipo, uma pegada diferente do interior. Ele tem meio mais fácil, assim, em termos, né? Não é difícil pensar, só que o equilíbrio na bike fica mais forte, né? O Speed, se você não souber pegar no Speed, eles vão ir por lá, você vai pro chão, né? É diferente. Então, eu acho que é isso. Beleza, Lu. Pra gente fechar essa conversa, eu quero falar com essa música aqui do meu lado, que é bonita e pedala, né, cara? Eu quero ter prazer de pedalar com vocês no dia desse ainda. É pra gente fechar. Expectativa pra esse ano. Ah, João, esse ano, a expectativa, assim, não é muito grande, porque eu já tirei o pé algum tempo, você sabe, né? Eu vou correndo. Então, pra mim, é uma terapia. Eu gosto disso aqui, né? Depois que termina a prova. Resenha. Isso que conta. Então, eu tirei o pé. Eu não vou muito em prova. Mas o meu foco é a prova que não está na aula. Então, esse ano, eu gosto disso. Então, tá certo. Se você falar da resenha, eu não esperava mais dessa resenha, né? Não, 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 não. Obrigado. É bom ver meus amigos, né? Legal. Legal, Lu.